Música Olá pessoal, eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box desse vídeo. No vídeo de hoje eu quero apresentar um livro pra colorir que acabou de chegar por aqui. Eu tava abrindo o envelope e resolvi ligar a câmera e já gravar agora pra vocês. É esse livro lindinho demais da Cecília Murgel. Eu conheci o trabalho dessa artista através do canal da Carol Pafiadache. Foi quando eu vi esse projeto que ela tinha de bonecas para colorir, que na ocasião era um projeto. Tu comprava uma caixinha de madeira com vários postais em alta gramatura com bonecas para colorir. E essas bonecas foram todas consolidadas nessa obra aqui. Acabou se tornando um livro, foi lançado no finalzinho do ano de 2018 e eu já corri pra adquirir o meu. Eu já possuo um livro dessa artista, que é o Pode Pintar Que A Casa É Sua. Eu acho uma graça o traço da Cecília. Esse livro, inclusive, eu comprei na Amazon Brasil. Eu acho muito bonito os desenhos dela. Ai, olha que graça essa página, gente. Cheia de sofá. Ai, e por que eu não colori essa página ainda? Que coisa mais linda. Já vou deixar meio que separado. Nossa, adorei. Adoro objetos de casa pra colorir. Pois é, mas esse livro aqui são bonequinhas pra colorir. E olha que graça que veio. Veio aqui com esse cordãozinho amarrado. Esse cartãozinho todo fofo. Já com uma bonequinha impressa aqui. Com o nome da Cecília. Vamos ver. Tem uma cartinha. Gente, cartinha escrita à mão. Olha que graça. Ana Amélia, obrigada por prestigiar meu trabalho. Divirta-se com as bonecas. Feliz Natal e um ótimo 2019. Beijos, Cecília. Olha, gente, que coisa mais lindia. O que é o papel de carta. Obviamente que é um desenho da Cecília também. Muita delicadeza. Gente, tá um nozinho aqui bem fechado. Eu não sei se eu vou conseguir desamarrar. Vamos ver se de repente com a pontinha da tesoura eu consigo desfazer esse nó sem precisar cortar. Ah, consegui. Olha que bom. A gente fica com peninha de cortar, né? Feito com tanto carinho. Parece que quando a gente corta desmancha o cuidado e o trabalho que a pessoa teve. Olha que graça que é o livro. Eu conversei com a Cecília por direct. Perguntei pra ela qual era a gramatura das páginas do livro. E ela me falou que era 120 gramas. Então a gente vai ter nesse livro aí muitas bonequinhas para colorir. Bonecas de pano. Olha a graça que é essa boneca. Então tem as miniaturas já das bonecas que vão vir dentro do livro. A Cecília mostrou o livro lá no Instagram dela num videozinho rapidinho. Então mais ou menos já sabia o que esperar. Gente, eu acho uma graça bem magricelinha essa boneca. Que amor. Olha que... Não, e as estampas de fundo. Olha essa estampa de grid que demais. Gente, camisa xadrez pra esse bonequinho lindo. Olha aqui a raposinha. Toda encolhidinha aqui no canto. Gente, olha aqui a bonequinha inspirada na Frida Kahlo. Que coisa mais lindinha essa Fridinha. Olha que amor que tá essa bonequinha. Gente, cabelo tipo da Emília, né? Bem boneca de pano mesmo. Ai, olha essa de macacão. Mas se eu posso com isso... E parece aquelas bonecas que é feito com meia que enche a meia pra fazer a bonequinha. Que coisa mais lindinha. Olha que graça essas duas irmãzinhas. São gêmeas? Sim, são gêmeas. Só tão de roupinha diferente, né? E sempre, né? No verso de cada bonequinha a gente tem uma estampa. Por exemplo, é só isso aqui. É só uma graminha. Ai, gente. Olha que amor essa aqui. De bonezinho, querida. Ó, essa aqui já tem uma estampa inteira. Olha essa aqui, gente. Gente, com os olhinhos puxados. Uma bonequinha oriental. E olha as joaninhas passeando na página. Ai, muitas joaninhas aqui nessas... Olha as tranças dessas. Vê se eu posso, gente. Que coisa mais querida, né? É muito bonitinho o traço dela. E essas estampas que ela faz. É muita delicadeza do trabalho. É muito lindo esse trabalho. Olha que lindo, lindo, lindo mesmo. As bonequinhas muito bonitinhas. E tem os bonequinhos também. A presença da raposinha novamente. Olha aqui de chapéuzinho na cabeça aqui, querida. E olha essas duas casinhas. Que amor. Bem casinha de boneca, né? Ai, olha essa. Cabelo crespo, ondulado. Que linda. E olha, tem uma faixinha no cabelo. Eu gosto de observar os detalhes. Mas, meu Deus do céu. Essa aqui parece que tá com uma camisola. Não, e olha aqui. Os rolinhos no cabelo. Os coquezinhos lateral. Que coisa mais querida. Olha essa. Que amor que tá. Ai, que bonitinha. Com esse vestidinho, assim. Bem esvoaçante, larguinho. Ai, de óculos, amada. Mas é uma lindinha. E aqui começa uma outra quantidade de bonecas, né? Que provavelmente era de uma outra caixinha. Acho que tá dividido por seções o livro. Então, essa aqui deve ser de outra caixa. Que daí a gente já vê um outro tipo de bonecas. Já tem um outro formato. Ai, gente. Olha só que linda. Olha o cabelo dessa. Com esse monte de laço no cabelo. Segurando o balão. Que coisa mais linda. Parece que vai sair voando. Ai, olha essa. Com esse vestido maravilhoso. Ai, com uma arvorezinha de Natal. Um pinheiro, né? Tem que decorar esse pinheiro aí. Ai, olha essa. Tá com um mobile. De passarinhos. Mas sentada na mureta. Marvoreta. Olha só, gente. Eu acho fantástico o traçado dela. Duas bonecas. Ai, olha que demais. O penteado do cabelo dessa. Muito divertida. Ai, essa aqui também. Ela tem um penteadinho bem inusitado. Ai, olha essa de lado. Que charme. Olha o sapatinho de Pox For. Mais no balanço. Parece uma equilibrista. Que coisa linda. Olha essa aqui. Deitada. Ela tá deitada numa colcha de retalhos. Com um monte de travesseiros. Ai, essa segurando o buquê. Que coisa mais linda. Olha só que linda essa. Sentada num... Não, é um sofá de dois lugares. Ai, ela tá com uma bolsinha na mão. Mas olha que graça, gente. Muito bonitinha. Que lindinha. Ai, subindo a escada, querida. Ó, aqui começa uma nova coleção de bonequinhas, ó. Aí tem sempre as miniaturas e depois vem elas em tamanho pra colorir. Olha que graça. Mas olha a bochecha dessa pra fazer uma bochecha bem rosada. Que linda. Todas essas tem as bochechinhas. Que amor. Mas olha aqui, que danada a carinha dessa. Ai, olha aqui. Se eu posso com fone de ouvido. O que será que essa boneca tá ouvindo? Lindeza. Segurando um vazinho de árvore. Ai, olha essa aqui. Com roupa de banho. Olha que diferente. Toquinha de natação maior. Ai, essa aqui de aniversário. Segurando presente. Ai, que lindinha. Ai, olha o cabelo dessa. Que graça. Gente, é muita delicadeza, né? Nossa, cada página que a gente vira. Que surpresa agradável pros olhos. Ai, olha o olharzinho dessa, assim. Parece que tá pensando, suspirando. Ai, com passarinho. Que bonitinha essa. Olha aqui essa aqui, gente. Ver se eu posso abraçar daqui, ó. Com o joelhinho encolhido. Essa aqui tá sentadinha. O vestido é que tá disfarçando. Mas ela tá sentada. Olha essa aqui também, ó. De joelhinhos dobrados. Ai, essa sentadinha de lado. Que amor. Que graça. Ai, essa vista de cima. Que linda que ficou. E olha que vestido rodado. Cheio de detalhes. Ó. E aqui finaliza o livrinho. Tem essa bonequinha. Tá aqui, ó. Biolo. Offset 120 gramas. E a capa é em papel cartão. 250 gramas. Bonecas para pintar. Da Cecília Morgel. Eu simplesmente tô apaixonada por esse livro. Feliz por não ter comprado as bonequinhas na época, né? Porque eu queria muito ter comprado. Acabei não comprando. Depois eu vi que a Cecília não tava mais produzindo as bonecas pra colorir. Não tinha mais a venda. E agora vem essa agradável surpresa. Esse livro maravilhoso. Esse envio repleto de carinho. Com essa cartinha. Então, assim. Espero que vocês tenham gostado. Quem se interessar, eu vou deixar aqui na descrição o link pra que vocês também possam comprar o livro. A Cecília tem uma loja online. Não dá pra comprar o livro. Foi assim que eu fiz. Comprei através dessa loja. Veio pelos correios. Super tranquila a entrega. E extremamente cuidadosa, como vocês puderam ver. Espero que vocês tenham gostado. A gente segue conversando nos comentários. Me contem a opinião de vocês sobre essa lindeza. E nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos. Tchau. 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 Tchau.